É isso, eu voltei aqui para mostrar para vocês, olha, estamos aqui de tarde já, quase, deixa eu ver, quase umas 6 horas aqui, só que o tempo ficou muito claro, até 7 horas você vê ainda muito claro, vocês estão vindo esse avião? Então, estou começando aqui a fazer a janta, né, aqui na cozinha do caminhão, nós ainda estamos em Itajaí e eu vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo. Olha só como que está lindo esse frango, esse frango aqui, eu comprei o frango, esse pacotinho aqui, frango a passarinho, como aqui, gente, é tão improvisado, eu só abri ele aqui, coloquei os temperos dentro, sacudi, esperei um pouquinho, né, aí o que eu fiz? Coloquei o óleo, o azeite aqui na frigideira, coloquei os frangos dentro dele, deixei ele um pouquinho, né, para ele tirar, retirar toda aquela águazinha dele e dar uma cozinhadinha. Aí depois eu fui empanar, né, só que eu não empanei ele com farinha de rosca ou então com trigo, sabe o que eu usei? Olha só, biscoito de água e sal, né, eu triturei aqui na vasilha, coloquei aqui trituradinho, né, aí eu desliguei o fogo, fui pegando de um por um, fui empanando, depois que eu terminei de espanar, eu aqueci o óleo novamente, né, e agora eu tô fritando ele, tá? Por que eu tô fritando todos? Porque a gente não tem geladeira aqui no caminhão, então tem que fritar, né? O jeito é fritar, aqui, dá uma aumentadinha no fogo, isso termina de fritar logo, né, aqui, tá um ventinho, por isso que eu coloquei isso aqui, né, ver se não atrapalha o vento. E aí, nós temos o frango empanado com biscoito, alho e sal, né, e vai ficar uma delícia, gente, temperos e o frango. Pra vocês terem ideia, a ideia, gente, quando a gente viaja assim, tá, na estrada, né, em posto, as comidas são muito caras. Aí, nessa viagem, eu vendo o Alberto, né, meu esposo, o Beto, parar e ia nas lanchonetes e o que ele pedia? Um frango, um pedaço de frango frito assim, né, ele se dispõe lá na, tá lá, né, pra vender os pedaços de coxa, o frango bem fritinho. Ele vai lá e comprou, umas duas vezes ele parou, né, pra comer o frango que ele mostrou e cada pedaço, em um ele pagou cinco, o outro lugar era seis reais, um pedaço de frango assim, ó, aí eu moço, aí você imagina assim, né, eu vendo ele pagando em um pedaço de frango, seis reais. É o que a gente pega, é quase meio quilo, né, de coxinha, assim, que você compra no mercado, ó o tanto que dá, isso aqui foi oito reais, esses pedaços aqui todos, oito reais, né, que eu paguei. E você, e ele pagava seis reais em um pedacinho, tá, gente, é isso, né, mas a gente paga porque a gente não tinha, não tinha onde fazer, não tinha onde comprar, então ali já tava prontinho, né, aí você paga. Mas tanto que você fazer uma cozinha, montar uma cozinha no caminhão, você economiza bastante. E eu consegui fazer, ó, esse frango, uma comida diferente aqui, gente, na estrada, no meio de nada, quase sem estrutura, então você pode fazer, me dito, se você for fazer aí na sua casa, né, vai ficar bem mais gostoso, né, vai ficar bem mais bem feitinho. É, só você, eu temperei, né, bem, você tempera a gosto, o frango, os pedaços de frango, você coloca um pouquinho de óleo na panela, aí coloca ele pra ferventar, né, aí na hora que ele começar, assim, a fritar, aí você apaga, e você já pode colocar direto na farinha pra empanar, ou, então, você pode passar ali, muita gente passa primeiro no ovo, né, quebra um ovo, dá uma mexidinha nele, passa o frango no ovo, depois na farinha, aí volta ele pra fritar novamente, né, no, assim, ó, pra ficar. Tá, eu gosto dele bem fritinho, por isso que eu tô deixando aqui ele, pra ficar bem fritinho. Eu vou até mudar aqui, com essa posição do fogão, parece que aqui em cima ele frita mais rápido. Então, tem um pessoal aqui, sempre fica, né, na beira do posto, assim, ó, os cadores, ó, ali, logo ali é a rodovia. Aí tem ali, tem uma passarela, e como tem essa cobertura aqui, que é o estacionamento pra caminhão, por isso que é bem alta, ó, que é pra caminhão, aí tem muitos moradores de rua, né, muitos moradores de rua, passa aí, dorme aí, e na hora que eles andam entre os caminhões, oferecendo serviço, tipo, passar pretinho nos pneus, tudo, né, aí quando ele vê, assim, uma cozinha aberta, eles chegam logo. Aí agora uma senhora passou aqui, ele, aí ela ia passando, aí voltou de novo, ele, mas não tem a comida aí, não, que eu tô com fome. Aí eu tinha um sorvete, que a gente tinha comprado um sorvete, um pote, e tinha muito sorvete. Aí lá que era esse doce aí. Aí eu fui, dei, né, pra ela, uns dois pacotes, tá? Aí ela foi, aí eu fui, tá, eu falei, você quer pipoca? Eu tinha feito a pipoca, ela, ah, não, eu quero esse aí, que tu tá fritando aí. Aí eu já dei um pedaço pra ela, um pedaço. Ela saiu ali super feliz. Mas também, né, quem não queria, uh, tá vendo? A gente tá pipocando já. Acho que já tá na hora de eu desligar. Vou desligar. Como nós não vamos comer tudo agora, eu vou colocar ele ali numa vasilha, né? E esse dá pra ele comer, ele vai comer um agora, tá? Dá pra ficar até amanhã, que tá fritinho. Se tivesse uma fariazinha aqui, hein? Vou fazer uma farofa, um frito. Um frito. E aí, gostaram da ideia? Então, se você gostou, né, da ideia, deixe aí o seu like. Se inscreva no meu canal, se você não é inscrito. E acompanhe esses dias aí, da minha viagem. Cozinhando na estrada. Viu, gente? Dá pra fazer, pessoal. Se eu faço aqui, no meio da rua, Uma estrutura, né? Uma estrutura de cozinha bem básica, improvisada, né? Que sai um prato bonito desse. Olha a cor desses brangos, gente. Ah, uma delícia. Deixei com vocês com água na boca, né? Mas, é isso aí. Amor, olha o que eu fiz pra você. Abre aí. Pega uma coxinha. Ô, louco! Seis reais cada um. Como é que você fez isso aqui? E esse pulmão aí? É, eu tenho que assistir o vídeo. Eu vou assistir o vídeo, eu quero saber como que foi. Eu acho que esse aqui tá mais sequinho. Como é? Mais frio. Esse aqui eu vou colocar o primeiro? É. Nem experimentei. Empanado. Você quer que é o tempero? É, quer que é o tempero. E coloquei a... Empanei com aquela bolachinha água e sal. Ficou bom? Cozinhou bem? Cozinhou, né? Ai, ai, ai. Deu certo, Deus. Tá perdendo é feio, hein, porra, calma? Agora tem... Tem concorrência. Tem concorrência, porra. Ai, ai. Eu vou assistir os vídeos dele pra ver como é que ele faz. Não, de culinária eu ainda não assisti, não. Só de estrada. Ah, que ele é artista mesmo. Bom, né? Ele é artista na cozinha. Foi ótimo, foi bom. Gostoso. Aí, gente, aprovado. E vocês vêm em casa, hein? Com a estrutura que você tem em casa, vai sair bem melhor. Gostou, eu vou ver. E aí? E aí? E aí? E aí?